Medidas com impacto direto na arrecadação do Estado e que podem acentuar o quadro de equilíbrio das contas públicas. Esse foi o tema do seminário Federalismo e Riscos Fiscais, realizado hoje no plenarinho da Assembleia Legislativa. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, destacou a importância de seminários como este. Isso vai criando uma consciência cidadã mais apurada em relação a essas dificuldades. Da mesma forma, nos obriga a estabelecer um debate contínuo relativamente a esses assuntos que são extremamente importantes. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, também participou do evento. Entre os palestrantes, o representante do Ministério da Fazenda, Marcelo Ramos, que falou sobre federalismo e riscos fiscais. Essas questões federativas impactam diretamente na situação fiscal dos estados, dos municípios. E essa é a importância do tema, discutir quais são os projetos que estão tramitando, quais os que já aconteceram, mas ainda não entraram em vigor, que vão impactar nas finanças estaduais, mais especificamente aqui nesse seminário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto